A importância da faixa litoral do Conselho de Viana do Castelo há muitos anos que é reconhecida. Com uma extensão de 24 quilómetros de Afife a Castelo do Neiva, passando pelo Carreço, Ariosa, ao Bairro da Ribeira, Dark, Vila Nova de Anha e Chafé. Esta área definiu o modo como os nossos antepassados ocuparam e utilizaram estes espaços. Assim, ao longo da costa vianense, os testemunhos desta forte relação entre o mar, a terra e o homem surgem patentes, nas pias salineiras, nas camboas, castros, viveiros, moinhos de vento e portos de mar, memórias seculares e até mesmo milenares, as quais, ao serem talhadas na orla marítima, atestam a transversalidade desta relação através dos tempos. A partir da aldeia de mar de Castelo do Neiva, terra de pescadores e sergaceiros, homens e mulheres do campo e do mar, vemos, ouvimos e sentimos a identidade de uma comunidade, a qual construiu a sua identidade entre as ondas do mar e as margens desta aldeia costeira. Por entre os barcos, redes e artes da pesca, relembramos as jangadas dos sergaceiros, os palheiros de sergaço, as memórias e vivências da essência desta aldeia de mar. A gastronomia local é ainda outro foco identitário. De geração em geração, as receitas vão passando e aprimorando do mar para a mesa, de casa para os visitantes. Os sabores do mar à mesa de cada um que visita este recanto vianense. Assim é a aldeia de mar de Castelo do Neiva. Terra de mar, assente entre as ondas, as dunas e a terra. Um mar de tradições, um mar de memórias, um mar de iguarias. A essência desta freguesia. Já na zona ribeirinha da cidade de Viana do Castelo, encontramos a aldeia de mar da Ribeira de Viana. Muito mais que um porto de mar, onde os pescadores deste bairro partiam pelo mundo fora, este é um local de vida, de memórias de antanho. O ponto de partida de imensas jornadas enviadas no mar de tradições. Vemos a pesca no litoral vianense, onde os frutos da faina do mar transbordam do mar para a rota. E desta, pelas mãos das peixeiras, seguem pelas ruas e praças da cidade, até chegarem às nossas mesas. São as memórias da frota bacalhoeira, impressas nas duas margens do rio Lima, desde os armazéns do sal no bairro da Ribeira, à seca na freguesia de Dark, até ao navio Hospital Gilianas. Percorrendo as estreitas ruas, vielas e largos deste bairro, em cada recanto sentimos a essência destas gentes. Na gastronomia local, entre pequenos tascos e tabernas, até cafés e restaurantes, descobrimos um vasto conjunto de sabores do mar, das mãos destas gentes para todos os que as visitam. Aqui encontramos ainda a devoção desta aldeia de mar por Nossa Senhora da Agonia, padroeira do bairro da Ribeira, a mãe que protege seus filhos das entempéries do mar, a mãe que estas gentes recebem nas suas ruas engalanadas, com flores, sal e artes da pesca, que aos ombros dos homens deste bairro, percorre terra e mar, na esperança de uma dádiva divina. Mas a festa, a rumaria das rumarias, que é a rumaria de Nossa Senhora da Agonia, não é só das gentes do mar, este povo acolhe todos neste momento de fé e devoção, onde a cheira e o bairrismo se eleiam com todo o concelho vianense, resultando não só num bairro típico em festa, mas num dos momentos de festa popular de maior dimensão em todo o país. Esta é a alma desta aldeia de mar, a faina do mar, a fé e devoção, a festa e rumaria, isto é a Ribeira de Viana. O Oceano de Tradições Duas aldeias de mar Um território a descobrir partir das lit gehões. Aevenittem